Amor pela seleção gravado na pele. O autógrafo do Richarlison no braço virou tatuagem. Muito gratificante que eles vieram aqui, eu tive a oportunidade de tatuar pelo menos um autógrafo de um. No mercado do Verupeso, camisas da seleção por todo canto. O Cristiano já vendeu metade do estoque. Estou vendendo, graças a Deus. A minha meta era ir aqui para amanhã, para sábado, terminar tudo, se Deus quiser. A Rosane garantiu a dela e foi para o Mangueirão tentar ver os jogadores. Maravilhosa a sensação de ter a seleção aqui no Pará. Mas não conseguiu. A gente pegou até chuva e não conseguia entrar. É muito frustrante para a gente. E não foi só ela. Em frente ao estádio, uma multidão na esperança de conseguir entrar. Iberia! 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 O último treino foi restrito a pessoas atendidas por programas sociais do governo do estado, o que gerou indignação. Tem muitas crianças aqui fora que querem ver a seleção menos uma vez. Deu só para ver o ônibus da seleção passando. Quem tentou chegar perto teve que correr. A presença de Neymar e companhia mexeu com a torcida paraense. Mas a partida contra a Bolívia também marca a estreia de Fernando Diniz no comando da seleção. E ele já deixou bem claro ao grupo de jogadores o que espera ver em campo na sexta-feira. É a alegria, né? Acho que a alegria que nós temos dentro do campo, temos que ter e desfrutar dentro do campo, acho que é uma coisa e é uma das coisas mais legais que ele está falando para nós. Foi o que se viu nos treinos em Belém. Um Diniz alegre, um grupo feliz de estar junto nessa nova caminhada. Até a Copa de 2026 serão 18 jogos, percorrendo o continente atrás das seis vagas sul-americanas. Gente nova como o Joelinton, outros já com uma Copa nas costas, como o Richarlison. O caminho é longo, a chance de chegar ao final começa agora. Acho que isso aqui não tem dinheiro no mundo que pague para um jogador que está representando a seleção brasileira. E para dar sorte, a herveira do Verupeso já separou um banho. É o banho de prosperidade, para prosperar cada dia mais. É a seleção em campo hoje, Marcelo Borges. Arthur, tem quem critica o Neymar, mas o Neymar, sem dúvida nenhuma, é o foco do torcedor brasileiro. Ele é o ídolo. Isso é inquestionável. Agora, ele precisa jogar mais, cara. Ele precisa jogar aquilo que o povo espera dele. Encarar mais com o profissionalismo, a seleção. Aí você pode me questionar, mas se ele não fez isso até hoje, vai fazer agora. Pois é. Porque ele foi lá para o mundo árabe, cara, Neymar, o povo brasileiro, cara, ele te abraça. Então, o que você tem que fazer? É só jogar futebol, velho. Simples. Por onde a seleção chega, Arthur, todo mundo quer ver o Neymar, cara. O paraense, ele tem um jeito diferente de torcer para futebol. Eu estava te falando aqui em off, quando eu fui jogar no Paysandu, eu me assustei com a paixão do torcedor paraense, cara. Os caras são fanáticos por futebol. Então, espero que a seleção hoje possa jogar dentro daquilo que o torcedor paraense mereça hoje lá no Mangueirão. Boa sorte para Neymar Júnior e todos os atletas da seleção brasileira na partida de hoje contra a Bolívia. Amanhã os detalhes por aqui no seu Serra Adorando Esportes.